Música Bom dia Espera ai meu braço, meu braço O que aconteceu? Eu to com cãibra Tu ficou ai a noite toda Você vai no meu braço Ah, foi sem querer Sem querer o que? Bora tomar café? Bora Vai lá Não pode fritar dois ou mil pra mim Mas eu to grávida Sim minha filha Você ta grávida, não ta doente não Ai eu vou ter que fazer? É Me ajuda aqui a levantar Ai Ai Rasgou o lençol aqui Oxe Ô Jack Vem aqui Por favor Por que mãe? Olha isso aqui Não tem nada pra comer Como é que eu vou fazer café? Porra Comprar lá no mercado lá Pra gente lá Eu vou ter que comprar no mercado? É que eu vou fazer os afazera em casa aí Escavar o dente Ai você compra lá Você é folgado né? Compra leite, pão, carne Ovo Carne? Ovo Que mais? Um cigarro pra mim E não vai ficar com troco não Com dez reais? Sei lá Vai ter troco? Ô moço Você pode ir ali na vendinha ali pra mim? Que eu não aguento mais andar Não, benção Eu dou respeito Eu não vou Olha aí Peça a sua namorada Minha filha Você sabe que eu to grávida Você não sabe? Sério Não tinha nem percebido Pô Se você não fizer o favor pra mim Você vai ficar com terçol Ô filha Você tá pensando Com a quente Nessas merda aí Nessas coisas Que vai ficar com coisa no olho Você é bestalhada? É, então tá bom É, é isso mesmo Não gostou? O que a sua namorada fazia? Não gostei nem não Feitiço Da porra Não é graça Dez reais Uma merda de um biscoito Que cara Moço Me alcança aqui Esse chocotone Por favor Tá muito alto Ah, xixi Que fui eu, pai Foi você o que? Que ti comeu Pra pedir pro seu namorado Uma velha dessa Nem pra pegar perção Uma praga dessa Que visão de menino é essa, véi? Qual foi, rapaz? Só a mulher ficar passando por mim pedindo pro cara fazer favor, pra ele não querer abestalhar, daí? A mulher tá grávida, véi. E aí, tu fez o favor? Não fiz, não. Oxi. Nossa, o negócio de ter um olho aí, véi. Tu sabe que não pode negar coisa pra mulher grávida, né, véi? Pelo qual motivo? Que nasce o negócio do olho aí, o trem só, véi. Você tá vindo aí porque eu não gosto de sua mulher? Mas, sua mulher, tu quer ver com você isso aí? Você tá vindo aí porque eu não gosto de sua mulher, véi? O ruim da história é você, meu, véi. O ruim da história é só não, parceiro. Se a mulher jogou, foi pragar de mim, parceiro. Que ela fizeram, minha pai. Como é que você negou o favor pra mulher grávida, meu filho? Como é que negou o favor? Por que quem tá bagaçando a mulher, você não sou eu, não, parceiro. Pra ficar indo lá em mercadinho, em farmácia, em shopping pra sua mulher? Bota lá pra dormir comigo também, meu filho. É, você é desses caras, né? Não sou desses caras, não. Quando sua mulher tava grávida, esse livro, você sabia que era o pai. Eu não tinha o filho. É isso mesmo, era mulher a sua, mas o filho não era você, não, meu filho. Eu ajudava sua mulher lá. Que mulher quiserar, minha pai. Aliás, eu quero vir. Ai, meu velho, eu não vou nem te dizer nada, velho. Pra não dizer que eu tô te agorando, miserável. Só que eu peguei só. Desgata essa aí, rapaz. Eu, velho. Rapaz. Você não vai pro céu não, filho, velho. Você é excomungado você, né, velho? Não, velho. Você pegou o favor pra grávida, filho. Eu, rapaz, eu neguei, mano. O céu tá feio, velho. Desgata essa aí, meu irmão. Tomado. Disco. E você vai ficar com... É porque se você não fizer... Bora então fazer as falas, só pra gente não ficar forçada. Acredita não? Então só espera que você vê... Tu tá grávida, né, doente não, pô? Vai lá no mercado. Olha o que... Não tem nada. Vai de novo. Eu vou ter que ir comprar no mercado? É que eu vou fazer os afazera em casa aí. Me escovar o dente. Eu vou ter que ir, né? Eu vou escovar o dente. Eu vou escovar o dente. Eu vou ter que ir.